Toda gente com esse estilo diferente, mostrem-me agora a diferença do diferente. Nós não somos rivais, mas os beats em Moçambique são tipo China todos iguais. Eu tenho exemplos de rappers que diziam ser exemplares, mas nós só batem com tretas. E as mãos do ardilho estão do dedo e transformam rappers em simples marionetas. As rádios é só agora, são os alimento, eu vou mesmo do beat, mas não faltas agora. Mas nota bem, então os pontos, boa alimentação, não é batata frita toda hora. Não chamo música bimba, é só um estilo diferente, que veio fazer dançar no cenário, olha o rapo da dica vinda. Se é um estilo diferente, toda gente com esse estilo diferente, mostrem-me agora a diferença do que em frente.